Galera, a gente está aqui filmando, a gente está aqui vacinando um gado Vacinou já uma quantidade, já levou para o curral, aliás, levou para o pássaro e está trazendo aos poucos Traz uma quantidade, 50, vacina leva, 50, vacina leva, porque o curral é um pouco pequeno, não cabe tudo E aí, olha a situação, olha lá, olha lá em cima, agora é doente, é doente, não sai mais do telefone não, olha lá Olha lá, como é que pode uma coisa dessa, cara? Agora é todo dia, o dia todo, onde nós andamos, que dá um sinalzinho Olha lá, foi lá para cima do curral, olha lá, foi para cima do curral para poder pegar sinal Me indigando sinal de celular Não, você não viu nada não, aqui dali, ele já anda com ele na mão, ele não anda com ele mais no bolso não Ele já anda com ele na mão espiando assim, olha, onde tem um ponto, ele já empurra o dedo Eu estou vendo a orelha cair, olhando aqui, olha Não, você não sabe da miol, você não sabe da miol Ontem mesmo eu fiz uma com ele, que chapéu ali, pensa que eu sou besta, mas chapéu de otário é marreta Ontem eu fiz uma com ele, quando deu a com você, eu manguei sozinho, enrolado Eu manguei dele Ah Diga a tu Doido para conversar com as portas de puta dele Pensando de eu ser idiota Aí me chamando Então levanta, levanta, que o Charles já vem, bota vocês virem para a rua Ah Aí eu não escutei zoada de carro Eu liguei sem malandrar dele Isso no quarto No quarto, nós dois dentro do quarto Ah Aí eu diga, não, eu estou, eu estou ruim Aí disse, o que é que você está sentindo? Eu disse, rapaz, eu estou doente, estou com uma febre da porra aqui Aí Me enrolei de novo Toma, levanta, mas eu digo, não, eu estou dizendo, eu estou ruim, eu estou com uma febre da porra aqui Agora ele pensando de eu ser idiota Pensando de eu ser beijão Doido para ficar à vontade, sozinho Sozinho no quarto Conversando Querendo que eu saísse do quarto, para poder ficar tomando do quarto sozinho Aí eu digo, você vai me pegar dessa vez, hum Aí eu dei maçada, aí lá Tanto que ele não teve como Viu que eu não saía Ah Aí eu vi ele ganhar caatinga Desceu numa vareda velha Eu não sei que rumo da peste foi onde ele foi conversar com essa porra aqui Agora dentro do quarto ele não ficou não Mas e por que será que ele quer ficar É o que que ele quer ficar sozinho conversando com ela? É para que será? Tá E você ainda pergunta para que será? Ah Ah que dali é para descobrir qual é a safadeza dele É uma safadeza dele Parece que eu sou um idiota Ó Querendo que eu saísse Ah Que se for só para conversa Ele botinha botando o fundo de ouvido e tudo Mas eu mardei uma coisa que eu não estou incutindo ainda Mas eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu acho que ele está trocando nudes Eu estou achando também Pronto, você também está no mesmo alinhamento Que eu estou pensando No mesmo alinhamento Agora só para ele vai se ferrar Eu vou pegar ele agora Eu vou puxar o lençol aqui Vou deixar só uma brechinha assim E um vai fechado e o outro está aberto aqui Brechando Brechando Eu pego ele Como é que tu vai fazer? Como é que tu vai fazer? Eu vou pegar ele desse jeito aqui Eu vou puxar o lençol Ele vai Vou cobrir a cara dele com o lençol aqui Vou ficar brechando o telefone para eu ver A pessoa que está lá no telefone O movimento Ele eu vou deixar ele coberto Agora a pessoa eu vou segurar com ele Fechado e o outro está aberto aqui Igual o gato Não, ele está pensando que eu sou Menino inocente Ô Tonho, mas será que Ele não está conversando Não é com os amigos Os negócios dele não? Que conversa de amigo Tu está ficando doido é? Amigo é uma porra Um cochichado da Bobônica Quando o caba entra dentro do quarto Que às vezes ele está lá Quando o caba entra dentro do quarto Ele derra os pés aqui Aí fica Pois é, pois está bom É desse jeito mesmo Querendo passar cedo na venda do caba Pensando que você... Olha lá, não está nenhum Olha lá Não está Aí você viu nada Em cima do... Em cima do pau Cadê ele aqui? Eu ouvi dele conversar perto Mostra aí gato Mostra aí para o pessoal Dá um giro aí Olha para você Aí galera, olha O alto O alto O alto A cinquenta Isso Mostra aí vai girando Gira Gira Pode girar Olha lá Só que ali não é com mulher Que ele está conversando não Dá para ouvir que é voz de homem Eu acho Que conversa Ah, pois você está com as ouvidas ruim Homem Que mais Ele não conversa com o macho daquele tanto não Meu amigo Com o macho o negócio dele é só Oi, oi Não, não, não Eu estou com fada aqui Vou gravar um vídeo Aí Descantei o macho Agora com a... Com a prostituta Digo uma coisa a você Ele passa O dia todinho Com o quê? Com a prostituta Prostituta Ele passa o dia todinho Nem almocei no almoço É sério É sério Quando acorda de manhã? Quando acorda de manhã? Hã A escova dele sabe qual é? Hã Aqui, ó Para quê? A escova dele Mas para quê? Para quê? Para fazer ligação Para quem? Para a prostituta Todo dia? Todo... Não, todo dia não Toda hora Como é a história aí? Como foi o que você está fazendo? Não, eu estou falando aqui Substituta Substituta Nós conversamos um assunto aqui Nossa senhora Você está misturando as coisas Você está misturando as coisas Não, todo dia bem cedo Eu converso com a substituta Eu converso Todo dia bem cedo Não, você não falou assim não Você disse que a escova minha era o quê? A escova minha Você quebra que eu pego para a sua venta Filha da puta Eu falei para a minha escova Todo dia bem cedo É meu celular Conversando com a substituta Que medituta Que é safada Você conhece o meu rosto Parou para a sua venta qualquer hora aí, viu? Foi assim que o senhor está ficando Ah, o senhor não tinha Você tem nada a ver com a vida minha? Acaba de estar falando uma coisa E eu acabei de perder Safada Comentando outra O que você estava falando era de eu Eu vim escutando ali Porque eu estava ventando Mas eu vim escutando Ah, a prova aqui Eu com ela na mão Mas você dizendo que ela estava Eu estou todo dia bem cedo Mas a gente está ligando para a coisa Para a substituta Não foi? O senhor entendeu errado Eu podia meter a mão no pau de sua venta neste ano O senhor entendeu errado Eu digo Eu falei eu Eu falei eu Eu digo Digo Ele estava dizendo o que? Conta a verdade Eu falei que todo dia bem cedo Minha escova Era meu celular Foi assim que eu falei a você Aí você fica mangando Aí eu acabo a ver Ele pensa que não Não, é porque você É para ver que a história Não, não Se a história fosse mentirosa Que ele estava mangando era eu Se a história fosse mentirosa Que ele estava mangando Agora ele para me complicar Ele fica mangando Onde é que eu vou contar uma história mentirosa Certo que nem eu estou contando aqui Eu estou contando a verdade Do jeito que eu estou falando Ah, é porque tu não mente, né? Quem? Tu? Nunca menti Tu puxou a quem? Quem? Tu puxou a quem? Eu puxei a ele, homem Ah, então não mente mesmo não Não, mente não Então não mente não De jeito nenhum É uma coisa que nós não faz Nunca aprendimos Nem tem inveja de quem sabe Estou dizendo a você? Todo negócio dele é mangar Não tem o que é inveja Então se não tem inveja Que é mentiroso Não Não O senhor não está entendendo Não sei que o senhor está ficando doido Ah Homem você se orienta Que você vai te dar mal mais eu Ele falou Tiringa Ele falou Eu vou levantar para ficar perto de vocês Ele falou Eu falei Tu puxou a quem? Eu puxei a ele Ou seja Se ele puxou a você Ele mente? Você mente? Eu não mente não Então, se ele puxou a você Ele mente? Não Mas pode ter puxado a mãe dele Não Aí ele pegou e falou assim Eu puxei a ele Eu não Puxei a ele Nós não mente nem tem inveja de quem sabe Nós não sabe mentir E nem tem inveja de quem sabe Aí Aí Então Não tem inveja porque é mentiroso Não Olha eu não sou mentiroso Isso aí está tudo chafudado Isso aí está tudo braiado Isso aí está tudo braiado viu E você está misturando as coisas demais Olha não dê liberdade não viu Não dê liberdade Não está entendendo não O cara explicando como é Mas o senhor não entende Eu não quero explicação O melhor que você faz Mete um abrido na sua boca Para você conversar pouco Meteu o que? Abrido Na boca Para conversar pouco Meteu o que? Abrido Na boca Para conversar pouco Como é? Abrido Um abrido Porra Um abrido O que é abrido? Abrido Uma coisa que bota na boca Não ia de cavalo Ah um abrido Poxa Porra Ô Tiringa Vamos fazer o seguinte Vamos mudar de assunto Que o negócio aqui está sério Vamos descontrair É Tu sabia Agora eu vou fazer até um apelo Eu vou fazer até um apelo galera Tu sabia que tem um monte de Instagram É Copiando Copiando a gente Tem um monte de Instagram lá Tiringa não sei o que Charles e Tiringa Fã Clube em vice Aqui não sei o que E tem um pessoal que está até prejudicando a gente Tem um Instagram aí mesmo Que ele se passa por aí Porque quando assim Quando o pessoal Eu vou pedir para vocês galera Tem fã Que realmente cria lá um fã clube Que admira o nosso trabalho Então ele posta lá Fala da gente Coloca os créditos para a gente Agora tem outros aí Que estão se passando por a gente Inclusive Uns canais É No Youtube também Se passando por a gente Tem um canal Tem um Instagram mesmo lá Que ele se passa por você O nome Eu não lembro o nome do Instagram Tem quatrocentos e poucos mil seguidores Tem um outro que eu gosto Se eu não me engano É Tiringa Memes Esse eu gosto Eu até sigo ele Que é um cara que ele posta coisas Bem assim Bem natural Sem forçar É E E E Dá os créditos Coloca o nosso Instagram Ajuda Já tem uns que só se aproveitam Eles querem se passar por a gente Eles não querem ser um fã É Querem pegar carona É isso aí Um filão da puta desse daí É bom que ele fica no papel Qualquer hora Ele cai Quer poder ele aprender Então galera Se vocês verem esses aí E verem que são uns caras Que são aproveitadores E se puderem denunciar Dê essa força para a gente Inclusive Estão criando um monte de Um monte de Instagram Com você Sabia? Até com eu Tudo que posta Ele já vai lá na hora Pega e já reposta Tudo, tudo Ah Mas tem que dar uma corrigida mesmo Tem que dar uma corrigida Porque tem que dar uma corrigida Para pegar carona Quem quer moleza Caga isso é de cima Pois é É E tem um monte de Instagram Que é Usando a tua imagem Mas assim Tem uns que são fan club Eu apoio Eu acho legal Quando faz um trabalho Mas tem uns que querem se passar por a gente Tem uns canais aí no Youtube Que a gente posta um vídeo agora Daqui a pouquinho Ele posta no canal dele Como se fosse o nosso canal Aí Ela pega na carona E nem E nem Nem dá os créditos Para a gente Tipo assim Ele se passa como se fosse o original Se passa como se fosse o original Mas enfim Inclusive tem uns aí Que fica pedindo Galera A gente não pede dinheiro Não pede dinheiro Não pede doação E tem uns canais aí se passando por a gente Qualquer um desses que vocês verem pedindo Por favor Denuncia Não é a gente A gente não faz isso E tem uns canais aí pedindo dinheiro Pedindo ajuda Isso e aquilo E não é a gente Nosso canal oficial é Comédia Selvagem Que sou eu e Tiringa Chacara Comédia Selvagem Sou eu com ele E tem um outro canal Que é Charles e da Roça Esses são os nossos canais Esses outros aí Que imitam a gente Galera Não somos nós E a gente não pede dinheiro E tem, Toninho, sabia? Tem uns caras criando um monte de Instagram Mas isso aí Enfim Não tem problema não Desde que dê os créditos Para a gente, né? Fala que Que é apenas um fã clube Que não é o original Que eles querem se passar pelo original Sabia? Tu já pensou? Tem um monte Com o meu nome Aí é lógico, viu? Homem O que mais aparece hoje em dia É gente safada Vamos pegar a banguela Pega a carona Pois é Eu acho que deveria criar um Instagram Para você, sabia? Acendo dessa maneira aí Eu vou ter que criar Porque aí se eu não estou tendo E os outros estão usando A minha imagem lá na frente É Então é melhor que eu mesmo uso Então pode ficar sabendo de criar logo E E para o modo eu criar Para o modo eu pegar um adiantamento Pegar um adiantamento Sabe o que você tem que fazer? Igual todo mundo faz Muta nas costas de Tiringa Nas costas minhas não Agora lascou O caba agora vai se arrombar todinho comigo Com esse negócio aí Mas montar nas costas como? Tem que fazer uma foto com ele Um vídeo Alguma coisa assim Para o pessoal ver Fazer um vídeo seu com ele Para poder postar um Reels Reels é do Instagram Uma postagenzinha de trinta segundos Vídeozinho curtinho É só você fazer um com ele Ah então vamos tirar uma foto mais eu? Ah eu quem? Eu vou tirar retrato? Não vai te lascar Não vou do jeitinho Eu não vou do jeitinho Eu não vou do jeitinho Porque você fica Depois você fica Você fica Se fosse uma rapaz Prostituta Eu sou uma rapaz Prostituta Ei vota aqui Vem cá Vem Vem Volta aqui Calma 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 vai ser o padrinho, faça um, faça um histórico não, esse negócio de você, toda vez que você vem com um tapio de negócio de padrinho, de padrinho aí ganha o cabo e ele se avicia aí é por isso que eu não quero vou atirar o retrato, mas a puta que pariu não, não, é só um, por favor é só um, para ele criar o Instagram dele depois ele come com a própria mão, mas tem que dar um azolzinho para ele pescar, está com o celular aí? estou, faça um videozinho pequeno aí falando aí se é tirar e tirar sem demora calma peço de retrato, já estou tanto aborricido de retrato, deixa eu fazer aqui você, não, vá, faça aí, vá, faça faça ó galera, me dá uma força lá no meu estragão lá, ó dá uma força para mim que eu estou precisando ó, para vocês que não sabem, esse aqui é meu pai Tiringa ó, é cachaceiro, mentiroso, usuário cu de gambá e quem não quiser...